É melhor andar sozinho do que andar com um tolo. Um dia Gautama Buda foi questionado. É melhor andar sozinho ou acompanhado? Ele disse. É melhor andar sozinho do que andar com um tolo. Existe um ditado que diz que se você quiser chegar rápido, é melhor caminhar sozinho e se quiser chegar mais longe deve caminhar acompanhado. Mas o ponto crucial é, quem está ao seu lado durante essa caminhada? Estar juntos nem sempre é positivo. Muitas vezes a companhia pode se tornar incômoda. Portanto, a questão mais vital é que, a menos que você seja um gêmeo, mesmo assim, viemos ao mundo sozinhos e partiremos da mesma forma. Se alguém não sabe como desfrutar de sua própria companhia, então estar acompanhado por essa pessoa pode ser bastante desagradável. Se você é novo por aqui e gosta deste tipo de conteúdo, se inscreva no canal para se juntar à família Trilho da Sabedoria e não perder nenhum vídeo novo de grande valor que estamos preparando com muito carinho para você. Já comenta aqui embaixo se você prefere ficar sozinho ou estar acompanhado. Somos chamados de seres humanos. A expressão ser humano significa que todas as outras criaturas são definidas pelo que fazem. No entanto, um ser humano tem a capacidade de simplesmente ser. Essa é uma qualidade única, pois podemos existir sem ser impulsionados por ações compulsivas. Nossas ações são conscientes e ponderadas, mas frequentemente, quando as pessoas se reúnem, estão envolvidas em ações compulsivas. Isso pode ocorrer em uma associação com ações intencionais ou em um grupo mais organizado, onde as ações são ainda mais premeditadas, ou até mesmo em uma multidão, onde a ação pode tornar-se compulsiva. Portanto, em sua essência, ser humano significa atingir um estágio evolutivo, onde temos a capacidade, se assim desejarmos, de simplesmente nos sentar e existir. Podemos decidir sobre quais ações tomar e quais evitar. Essa decisão é sem dúvida uma escolha individual. Quando indivíduos se reúnem, formamos o nós no plural. Mas mesmo assim, são os indivíduos que escolhem unir-se. Ser um indivíduo significa não ser mais divisível. É ser apenas um. Infelizmente, as pessoas descobrem diferentes maneiras de se dividir dentro de si mesmas. Na Índia, desenvolveu-se diversas palavras para explorar nossa própria natureza. É bastante comum as pessoas usarem termos como Atma, Paramatma, Arankara, entre outros. No entanto, cada cultura tem suas próprias formas de abordar esse conceito. Quando as coisas vão bem e boas ações são realizadas, as pessoas geralmente afirmam com orgulho. Sim, eu fiz isso. No entanto, quando as coisas não saem como planejado, quando ocorrem falhas, tentam encontrar alguém para culpar. E se não encontram ninguém, surge sempre o ego. É notável como as pessoas se enaltecem quando estão indo bem, mas ao se tornarem detestáveis, atribuem a responsabilidade ao seu próprio ego, tornando-o um bode expiatório frequente. Portanto, ser um indivíduo significa que se estou me sentindo maravilhoso, sou eu. Se estou me sentindo detestável, sou eu. Agora pare e pense, você consegue estar bem o tempo todo? Você consegue ficar bem durante 24 horas por dia, 7 dias por semana? Não, não consegue. Às vezes você está bem, às vezes não muito. Às vezes o desânimo pode chegar, da mesma forma que a alegria e felicidade entram na sua vida. E está tudo bem. Coisas boas e ruins acontecem na vida de todos nós, da mesma forma que erramos e acertamos. Você só vai conseguir entender isso a partir do momento que se autoconhecer. A partir do momento que você se conhece de verdade, vai entender melhor todo o poder de estar sozinho. O autoconhecimento é a chave para abrir as portas de uma vida mais plena e feliz. A maioria das pessoas passam toda a sua vida sem saber quem realmente são, e isso faz com que elas vivam uma vida infeliz, que não a satisfaz, pois acabam tomando decisões que vão contra a sua própria essência. Descobrir-se, se autoconhecer, é o caminho de partida para uma vida plena, pois só quando você se conhece, é que você pode saber com 100% de certeza quais são as melhores opções para você. Muitas pessoas estão em um trabalho que não gostam, rodeadas por pessoas ruins, mas aceitam aquilo mesmo estando infelizes, pois precisam pagar as contas ao final do mês. Outras estão em relacionamentos péssimos e não tomam nenhuma atitude. Estas pessoas não mudam suas vidas, pois não têm autoconhecimento para saber que existem outras oportunidades esperando por elas para serem felizes. Se você quer aprender mais sobre propósitos, valores, relacionamentos, testes comportamentais, entre outros que te ajudarão a obter mais foco, realizações e propósitos em sua vida, clique no link do primeiro comentário fixado para conhecer o nosso Manual do Autoconhecimento. Ainda temos algumas unidades com 50% de desconto até o final deste mês. Se compreendermos que somos capazes de ser absolutamente maravilhosos em um momento e absolutamente detestáveis em outro, gradualmente, a quantidade de momentos ruins irá diminuir. Se percebo que o que é maravilhoso em mim é meu e o que é detestável também é meu, então, pouco a pouco, o número de momentos detestáveis diminuirá. Na Índia, são usadas muitas palavras como É o meu karma, o que posso fazer. No entanto, é importante entender que podemos corrigir isso. Ser um indivíduo é crucial. Isso significa que você não é mais divisível. Se você está se sentindo maravilhoso, é você. Se está se sentindo detestável, é você. Se está tendo sucesso, é você. Se está falhando, é você. Isso precisa ser corrigido. Pense comigo, quantas pessoas estão dentro de você? Quantas pessoas existem dentro de você? Apenas uma, não é mesmo? Se você for apenas um, é um ser humano normal. Se houver mais de um, você está enfrentando problemas como esquizofrenia ou possessão, precisando de ajuda de um psiquiatra ou exorcista. Quando as coisas não dão certo, é comum outra pessoa surgir de algum lugar dentro de você. Tornar-se um indivíduo significa eliminar todos esses pontos e simplesmente afirmar, isso sou eu. O eu tem muitas dimensões. Se não vemos isso como um indivíduo, se continuamos dividindo, a transformação não acontecerá. Se a transformação não ocorrer e as pessoas continuarem a se agrupar nesse estado, a confusão prevalecerá mais do que soluções. Todas as criaturas compartilham um convívio. Mesmo entre diferentes criaturas selvagens, a maioria delas vive em conjunto. Até os macacos, que estão um passo atrás de nós, também vivem em grupos. Somente o ser humano tem a capacidade de sentar sozinho e passar por uma transformação, porque isso é exclusivo da condição humana. A capacidade de simplesmente ser. É por isso que somos chamados de seres humanos. Temos a habilidade de ser. Não estamos presos a um estado de atividade compulsiva. Se desejarmos conscientemente, podemos evoluir, desde que estamos dispostos a isso. Isso não vai levar um milhão de anos, porque nossa evolução não é mais apenas biológica. Agora é consciente. Para todas as outras criaturas, seus caminhos estão fixados pela natureza. Existem duas linhas dentro das quais todas as outras criaturas vivem e desaparecem. No entanto, nascemos como seres humanos. Só existe a linha inferior. Não há linha superior. Não há limites para como um ser humano pode se tornar. Antes de nos associarmos com outras pessoas, seria benéfico reservar um tempo todos os dias de manhã ou em algum momento da vida para ficar um pouco consigo mesmo. Isso permite refletir sobre como podemos nos tornar um pouco melhores do que éramos ontem. Como esta vida pode ser um pouco melhor a cada dia. Muitas pessoas se agrupam por necessidade, seja para satisfazer suas próprias necessidades ou cumprir um propósito ou causa. Algumas se unem por conveniência, para comer, beber e estar acompanhadas porque têm dificuldade em ficar sozinhas. Este é um passo que cada ser humano deveria dar. Por um certo período de tempo, apenas por 24 horas, afaste-se de tudo e dedique um tempo para si mesmo. Hoje mesmo, neste momento, você está entre pessoas. Reserve um tempo, apenas por 24 horas, e evite ler, assistir televisão ou usar o telefone. Simplesmente sente-se em seu quarto, alerta, sem dormir. Se observar a natureza de sua mente, você mesmo perceberá que isso é um caos. Para a maioria das pessoas, a mente não consegue se fixar em nada, a menos que estejam envolvidas em alguma atividade. É um estado compulsivo de atividade psicológica constante. Quando você está assim, não pode apenas ser. Isso significa que você não está sendo verdadeiramente um ser humano. O ser precisa acontecer para que a convivência seja rica. Se souber como ficar sozinho, estar junto com as pessoas se tornará extremamente gratificante e de um valor tremendo, pois isso significa que nos unimos às pessoas conscientemente. Se perceber que o que é maravilhoso sou eu, e o que é detestável sou eu, a transformação se torna possível. Para os seres humanos, a evolução é consciente, sem limites fixos impostos pela natureza. Diariamente dedique um tempo para refletir. Como posso ser um pouco melhor do que ontem? Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este. Clique no link do primeiro comentário fixado agora para conhecer o Manual do Autoconhecimento com 50% de desconto até o final deste mês.